Eu sempre gostei de ti Eu sempre te procurei Eu nunca te abandonei Nunca pensei que tu sentisse só Só como um rio Vive só pra ti Correndo só para te ver Só como um rio Llegava ao pé de ti Foi sempre assim Por que? Por que é que tudo acabou? Por que é que pra ti mudou? E agora tenho de viver sem ti Só como um rio Vivo só pra ti Vivo só pra ti Foi sempre assim Por que? Só como um rio Vivo só pra ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Só como um rio Vivo só pra ti 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 Vivo só pra ti